É isso aí pessoal, gravando mais um vídeo aqui né, do BNH né, do BNH, gravar até a rodoviária ali ó, certo, gravando mais um vídeo aqui no BNH, mais um vídeo para o canal da família, canal Deoclésio Pedro, gravando pra você, no Jardim Centenário, certo, é isso aí, centenário não, aqui já é BNH, na série do centenário, estou fazendo um vídeo aqui no Jardim, BNH, bairro né, BNH, é isso aí meu povo, estamos juntos, canal da família meu povo, gravando pra você, muita gente né, visualizando nossos vídeos, fazendo os comentários, e é isso aí pessoal, o canal que mais cresce no Youtube, o canal da família, canal Deoclésio Pedro, Juntinho com vocês, compartilho com outras pessoas né, já estamos chegando aqui pertinho da rodoviária da cidade, é isso aí meu povo, tamo junto, mais um vídeo né, a tarde de hoje, sol bastante quente, tamo junto, gravando mais um vídeo, gravando mais um vídeo para o canal, canal que mais cresce no Youtube né, canal Deoclésio Pedro, estamos aqui no Jardim, BNH, BNH meu povo, tamo junto aqui ó, no ar do edifício, tá no centro mais alto da cidade né, tá aproximando aqui, terminal rodoviário da cidade de Paulo Afonso, é isso aí pessoal, tá no canal que mais cresce, canal Deoclésio Pedro, tamo junto, sempre junto, isso aí é isso aí, mais um vídeo, para o nosso canal, canal, canal Deoclésio Pedro, se inscreva, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, tá certo, é isso aí pessoal, tá no canal, tá no canal, mais cresce no Youtube, canal Deoclésio Pedro, é isso aí meu povo, aí meu povo, junto, sempre junto, sempre junto, sempre junto, mais um vídeo, mais um vídeo, meu povo, escreva, lembra do nosso trabalho né, é isso aí, é isso aí pessoal, canal da família, se inscreva no nosso canal, é isso aí, interaja conosco, E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixe seu joinha Até o próximo vídeo Um abraço pessoal Tchau